O trânsito no eixo Ayanguera, entre os terminais Novo Mundo e Padre Pelágio, já está liberado. O trecho, que tem pouco mais de 12 quilômetros, foi todo recapiado ao custo de 8 milhões de reais. A gente fica muito feliz porque nós estamos falando de uma obra extremamente importante para o transporte massa da cidade de Goiânia. E, claro, nós estamos entregando essa obra com quase 90 dias de antecipação do cronograma. A obra é essa de boa qualidade, a obra é essa que nós temos muita tranquilidade em relação à nossa parte de engenharia técnica, de que vai dar condição, maior conforto, maior condição, inclusive, de manutenção desses ônibus para que nós possamos dar uma melhor qualidade de vida para o nosso governense.